Foi adiada para o dia 2 de abril a implantação do novo ponto eletrônico. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial. De acordo com o Ministério do Trabalho, o adiamento ocorreu porque ainda existem dificuldades operacionais em alguns segmentos da economia. Essa foi a quinta vez que a adoção do novo ponto eletrônico foi adiada. A última portaria determinava que o sistema começasse a funcionar a partir de 1º de janeiro do ano que vem.